Ser rico é ser abundante. E se eu não entender o que é ser abundante, que é o nível de consciência, eu nunca vou ter riqueza. Então, primeiro, todas as pessoas na face da terra que enriqueceram, vindo do nada, elas primeiro se tornaram abundantes. Então, o que é ser abundante? É eu ter um único copo de água em casa. Hoje eu não tenho comida. Eu tenho um copo de água, mas eu não me senti abundante. Abundante é eu me sentir tão abundante a ponto de me sentir transbordando. Transbordo! O transbordar de riqueza. Aí você me diria, mas isso não é... Todas as pessoas na face da terra, como ser rico sem dinheiro? Como que eu posso prosperar sem dinheiro? Como todas as pessoas, todas as pessoas podem prosperar? Porque ser rico é uma frequência. O que vai trazer o dinheiro, que aí eu vou juntar as duas perguntas que você me fez para responder, que eu lembrei de lá de trás. Olha, vamos lá. Todas as pessoas podem ser ricas na face da terra? Podem. Todas elas. Por quê? Porque quando eu alinho, quando eu vou limpando, quando eu vou perdoando, quando eu vou aumentando minha frequência, sendo grato, sendo positivo, honesto, verdade. Quando eu vou me alinhando com todas as frequências de alta vibração, amor, alegria, harmonia. Quando eu vou aumentando minha frequência, e para aumentar frequência, eu preciso sair das frequências baixas. Rejeição, abandono, vítima, escassez, falta. Então, eu tenho que limpar isso tudo, para poder elevar frequência. Por exemplo, o que eu falei, se você quiser ser rico, você vai ter que perdoar. Não existe outro caminho. Sabe por quê? Porque para elevar frequência, eu passo pelo perdão. Se eu não liberar o perdão, eu não subo. Eu bato e volto. Eu bato e volto. Então, eu levei frequência, bateu aqui. Não perfura, não sobe. Eu volto. Subi mais um pouquinho. Não liberei. Eu volto. Então, todos os meus atores vão ter que ser perdoados. E o que eu estava falando? Eu, quando comecei nessa jornada, eu bati aqui, mas eu não queria perdoar esse infeliz. Esse vagabundo. Eu não queria. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia. As pessoas estão me entendendo. É porque a sua energia ficava presa. Exato. Eu era vítima. Eu era vítima. Ou seja, se eu sou vítima, foi você que fez isso comigo. E eu entendi. Eu queria ser rica. Eu queria prosperar. Era uma corrida contra o tempo para prosperar. Por quê? Porque eu tinha que pagar a escola dos meus filhos. Eu tinha que mudar a minha realidade. Eu tinha que mudar a minha vida. Só que aí eu entendi que eu tinha que perdoar. Então, eu pensei. Tá bom. Eu vou perdoar esse infeliz. Eu vou perdoar todas essas pessoas que fizeram isso comigo. Eu estava determinada. Minha mãe, meu pai. E o que eles fizeram? Nada. Na minha cabeça, tudo. Sim. Minha cabeça, tudo. E essas pessoas? Nada. Na minha cabeça, tudo. Eu sou vítima. Né? Então, quando chegava aqui, eu não conseguia. Porque dentro de mim, eu queria com que eles pagassem. Então, foi um longo processo de perdoar. Então, chegava aqui e voltava. Desce mais dez degraus. Sobe de novo. Chegava aqui, eu não conseguia. Por quê? Porque eu ainda sentia raiva. Volta. Enquanto isso aqui, você não perdoar, você não sobe a frequência. Então, esse é o ponto. Por isso, sim e não. Né? E aí, voltando, eu entendi que claramente eu tinha que perdoar. Se eu não perdoasse essas pessoas e a mim mesma, eu não elevaria a frequência. E aí, voltando para a pergunta. Todas as pessoas podem prosperar? Sim. Porque para ser rico, você não precisa de dinheiro. E essa historinha que eu contei antes, juntando com essa pergunta, significa o seguinte. Eu preciso ser rico para ter dinheiro. E o que é ser rico? Ser rico é ser abundante. E se eu não entender o que é ser abundante, que é um nível de consciência, eu nunca vou ter riqueza. Então, primeiro, todas as pessoas na face da terra que enriqueceram, vindo do nada, elas primeiro se tornaram abundantes. Então, o que é ser abundante? É eu ter um único copo de água em casa. Hoje eu não tenho comida. Eu tenho um copo de água, mas eu vou me sentir abundante. Abundante é eu me sentir tão abundante a ponto de me sentir transbordando. Transbordo. O transbordar de riqueza. Aí você me diria, mas isso não é gratidão? Não, isso é maior que gratidão. O se sentir abundante já porta gratidão. Puta que pariu. É muito maior do que ser grato por um copo d'água. É um estado de consciência de me sentir milionário por ter um copo de água. Minha consciência totalmente na abundância e zero na falta. Então, quando eu vou praticando, me sentir, por isso que é um estado de consciência, eu me torno rico. Porque a escassez cria escassez. Então, eu tinha consciência clara de que, cara, se eu tô sentindo isso, eu não vou cocriar dinheiro. Eu precisava fazer o dinheiro entrar. Como é que o dinheiro entra? Negócios, oportunidades, fechamento de contrato, comunicação, trabalho. E eu entendi que a única forma da prosperidade entrar e eu ter dinheiro pra comer à noite e ter comida pros meus filhos era vibrando abundância. Eu precisava. Então, a todo momento, quando eu entendi isso tudo que não foi fácil, porque eu não tinha quem me ensinasse. Eu tive que estudar. O que hoje eu faço pra milhares de pessoas, eu decodifiquei o estudo. Eu tive que ler e estudar milhares de coisas pra que eu pudesse entender como o universo funcionava. Então, olha como é lindo o universo, porque Deus permite com que todas as pessoas na face da terra possam prosperar. Uma vez que, ser rico, ter dinheiro, não para ser rico, você não precisa de dinheiro. Entendeu por quê? Porque o dinheiro vai vir em ressonância com a frequência que eu estou vibrando. Enquanto eu vibro a escassez, não tem dinheiro. Enquanto eu começar a vibrar a abundância, então eu não falei de dinheiro, eu falei que ser abundante. Eu não falei ter dinheiro, eu falei que eu preciso ser abundante primeiro. Diante da escassez que eu estou, da dor que eu estou, eu não tinha nada dentro da geladeira. Nada, nada, nada. Não tinha um pote de margarina, porque se um dia tivesse, ele já tinha acabado. Não tinha uma cebola, porque aquela cebola, eu já tinha feito um molho branco apenas com uma cebola pra colocar num arroz pra meus filhos comer. O que tinha, eu fazia algo. Então era sobre você ser grata, aquilo que você tinha, né? Você visualizava aquilo que estava na sua frente, como se aquilo já fosse motivo suficiente pra você sentir transbordando. Ah, eu tenho uma cama? Cara, se eu tenho uma cama pra dormir, tem alguém dormindo no chão, na calçada, na brita. Isso é muito mais do que eu ser grato e me sentir transbordando de riqueza. Eu sou rico porque eu tenho um lençol pra me cobrir. Eu sou rico, eu sou milionário porque eu tenho uma geladeira. Ou se eu não tenho a geladeira, eu tenho energia elétrica. Se eu não tenho energia elétrica, eu tenho uma internet. Tá fazendo com que eu receba esse conhecimento que você está falando. Eu vou encontrar algo pra me sentir muito além da gratidão. Há uma abundância transbordando de mim porque a abundância já aporta a gratidão. E quando verdadeiramente eu conseguir vibrar nisso, eliminando a dor, a raiva, o ressentimento, a mágoa e me sentir verdadeiramente abundante, eu estou numa frequência que atrai uma promoção no trabalho ou um outro trabalho. Um relacionamento, um contrato, uma oportunidade, um ganho extra. E é aí que o dinheiro vai entrar. E é por isso que não é sobre o dinheiro. O dinheiro vai entrar após eu modular quem eu sou para receber dinheiro. Se eu sou escassez, eu não cocrio dinheiro. Eu cocrio contas, dívidas, empréstimos. Então eu tenho que ser abundante pra ter abundância. No momento que eu consigo parar de reclamar, de julgar. Por quê? Quando eu reclamo e quando eu julgo. Primeiro, eu vibro escassez. Puta que pariu. Isso é matemático, mas um é dois. Escassez, reclamação. Um mais um é dois. Pra sete bilhões de pessoas na face da terra. Não interessa se eu não estudei. Não interessa se eu mendio que nunca estudou matemático, mas um é dois pra ele. Se ele entrar nesse momento e querer comprar um pãozinho. Um mais um é dois pra qualquer ser humano. E acabou, não importa, 100 dólares em euro é dois. Julgamento e reclamação é igual a escassez. E ponto final, um mais um é dois e deu. Não interessa se você acredita em mim. Não interessa se você acha que é besteira o que eu tô falando. Vai ser escassez pra você e acabou. Agora tem um outro ponto. Julgamento mais vitimização. Reclamação é igual a escassez. Ponto. Não vai ter dinheiro, vai tá aí passando por dificuldade. Só que agora tem uma outra coisa pior do que isso. Pode piorar? Claro que pode piorar. Claro que pode piorar. A frequência que você vibra. Vitimização. Julgamento. E escassez. Primeiro, cria uma vida miserável. Fato. Fato. Não existe como você questionar comigo. Mais um é dois e deu. Mas pode piorar. Mas antes de eu falar que pode piorar, eu quero falar uma outra coisa. Na frequência contraia. Um mais um é dois. Tá? Amor. Amor mais gratidão. Alegria. Harmonia. Felicidade. É igual a quê? Abundância. Dinheiro. Ponto. Acabou. É um estado de espírito, né? Isso. Parece que independente de como seja o seu dia, você pode estar cansado, você pode estar assim, pode ter tido o pior dia da sua vida. Mas se você tem isso dentro de você, você sabe que tem uma energia maior te sustentando e te levando pra frente. E parece que tem uma energia que te puxa e que você vai fluindo. A negativa e a positiva. É isso aí. Então, falamos que um mais um é dois na frequência da escassez. Julgamento, reclamação, vitimização é igual à pobreza. Vamos falar polaridade contrária. Polaridade contrária. Amor mais gratidão é igual ao quê? Um mais um é igual a? Dinheiro. Abundância. E pode melhorar? É lógico. Assim como pode piorar. Então, julgamento mais reclamação. Olha só o que eu falei. É igual primeiro a dívidas. E pode piorar? Pode. Como que pode piorar? Todo julgamento que eu estou fazendo em relação a outra pessoa. O que é julgamento? Ah, porque essa pessoa não sei o quê. Porque meu marido é não sei o quê. Essa pessoa é uma infeliz. Essa pessoa não sei o quê. Eu nem consigo fazer julgamento. Me ajudam aí. Me ajudam a julgar. Vai, gente. Deixa eu ver. Porque essa pessoa, tomara que ela pague por isso. Mereceu. Mereceu o que passou. Tomara que passe por dificuldades, pra aprender um pouco. Enfim, no julgamento que a gente faz. Reclamando da vida. Ah, porque tudo acontece de ruim comigo. A minha vida realmente é uma tragédia. Tô vivendo uma situação muito ruim. Pode piorar? Pode. O que significa? Tudo aquilo que eu julgo no outro. Tudo aquilo que eu reclamo. O que eu estou falando, reclamando, me vitimizando. Está determinando os próximos episódios da minha vida. Perfeito. Vamos testar se isso é verdade. Se vocês estão entendendo de mim. Quem falou? Eu. Quem pensou? Eu. Quem julgou? Eu. Com que coração? Com que corpo? Com que sentimento? Com que espírito? Meu. Então é pra quem? Pra mim. Então tudo o que eu estou falando do outro. Que eu quero que aconteça com o outro. Na verdade, está cocriando a minha realidade. Perfeito. Isso me veio muito à tona de uma situação que eu passei. Até já dei esse exemplo aqui em outros episódios. Que eu inseri em um meio de rotina mesmo. Onde eu falava. As pessoas aqui estão com o ego muito aflorado. Ao ponto de pegar a minha energia. E assim, parecia que estava me espremendo dentro daquele meio. O ego, o ego, o ego, o ego. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, que agora eu tenho que pensar. Por que eu estou reclamando? Eu estou querendo ser aprovada? Rejeição? Será que… Sabe? Me veio esses questionamentos. Eu falei, é comigo. Não é com o outro. E quando eu entendi isso. Eu passei a olhar até as pessoas ao meu redor de forma diferente. E parece que tirou um peso de mim. Falei, não é sobre mim. Pode ser, pode. Mas isso não tem nada a ver comigo. Com a minha energia estar desse jeito. Então, muito do que eu estava reclamando. Era eu que estava vivendo aquilo dentro de mim. É isso mesmo. E olha que incrível. Então, o quanto é importante eu vibrar abundância. Eu modular realmente minha frequência. Porque eu vou compreender. Isso é uma cura. E essa é a evolução que a gente falou no começo. O que é a vida? Qual o propósito? É esse. Imagina que despertar o podcast. Onde a pessoa acabou de aprender que… Caramba, eu passo o dia inteiro falando mal da minha sogra, da minha cunhada. Sim. Eu passo o dia inteiro falando mal da minha chefe, daquela colega, não sei o quê. E tudo aquilo que eu estou falando dela está criando a minha vida? Tá. O mais um é dois. Infalivelmente, não discute comigo porque é essa realidade. Pode ter certeza que sim. Quer fazer um teste? Avalia como a tua vida está hoje e para pra pensar se não é uma profecia autorrealizável. No meu estado, Rio Grande do Sul, nós falamos, pagou pela língua. Sabe quando você julga o filho do outro? E você diz, meu filho, nunca faria isso. Você já está cocriando o destino do teu filho. Exatamente do jeito que você julga e reclama. Puta que pariu. Tudo aquilo que sai da minha boca, que passa pelo meu coração e pelo meu corpo, é só pra mim. Não importa se bom ou ruim. Qual é a diferença entre eu julgar o outro e cocriar o carro dos meus sonhos? Nenhum. Qual é a diferença? Existe um canal diferente? Não, peraí. Quando eu julgo, eu penso pela esquerda. Quando é os meus sonhos, é pela direita. Não, não tem nada disso. Pensou, sentiu. É o mesmo canal. O que diferencia a frequência. Então, se eu estou julgando, eu estou desejando aquilo pra mim. Se eu estou orando, eu estou desejando aquilo pra mim. Se eu estou visualizando meus sonhos, eu estou cocriando aquilo pra mim. Agora eu estou falando mal do outro. Eu também estou cocriando aquilo pra mim. Então, viu como é consciência? Agora eu tenho consciência de quando eu falo mal dos outros, eu estou criando aquela realidade pra mim? Sim. Exatamente isso. Mas Deus não sabe que eu estou me justificando, me defendendo do que o outro me disse? Não. Ele te deu o livre-arbítrio de entender que ele te deu poder. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu consciência. Consciência, com o software que ele instalou na tua mente, ele te dá exatamente o software, a consciência, você discernir o que é certo e errado. É você compreender que a vida é sobre como você age diante das coisas. Que se você está julgando o outro, mas quem está julgando? É a tua cabeça. É a tua mente. É o teu sentimento. É a tua consciência. É o teu conhecimento. Então, vivente. A única lógica é que aquilo é pra você. É pra você. Ou seja, é pra tua vida. E aí, a vida vai criando uma ordem. Olha que fantástico. Deus vai colocando ordem no universo. Mas pra isso, as pessoas precisam evoluir. Porque muitos estão na Matrix, dormindo. Acordando, trabalhando e dormindo, como iniciamos o podcast falando. Sem compreender que a vida é fascinante. É incrível. E quando a gente entende isso, todo mundo é fascinante. Você é fascinante, ela é fascinante. Não sei se você percebe assim. Porque quando eu mudei isso, assim, eu falo, cara, onde que eu estava? Não era eu, sabe? E tudo tem mais brilho, tudo tem mais vida. Você é mais forte, você reclama menos. Você não consegue ficar em ambientes onde tem pessoas julgando, apontando o dedo. Você automaticamente se retira. Porque parece que tudo faz sentido. Esse copo faz sentido. Tudo faz sentido. Exatamente. Sabe? Tudo, 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 tudo. E é mágico, sabe? Eu acho que as pessoas se conscientizarem disso. E colocar elas mesmas, né? A serviço delas. Se conscientizar. Sair desse papel de vítima. Se colocar no lugar de autorresponsável. É muito transformador. Porque eu acredito que tem esse lado negativo. Mas quando a gente vibra pro lado positivo. Parece que a gente vai passando. E vai tudo fluindo. As portas vão abrindo. Pessoas vão chegando. E parece que você recebe sinais o tempo todo. Continua. Continua. Através de uma palavra. Através de uma música. Uma coisa que você lê. É incrível, né? Como o universo se comunica também. Vai indo no fluxo. E realmente as coisas mágicas vão acontecendo. Porque essas coisas estão sendo sintonizadas. Pela frequência que você está vibrando. Porque uma coisa mágica. Enquanto você falou e me lembrei. Por exemplo. Por que é mágico realmente quando você compreende o universo. E anulamos o julgamento e a reclamação. Porque no universo. Nem todo mundo vai ter consciência de compreender o que eu vou falar. No universo não tem certo e errado. Porque pra todas as cenas que eu julgo. E que eu reclamo. E que eu sou vítima. Eu estou julgando como errado. Ah, mas isso aqui é errado. Ah, mas isso aqui é errado. Não, mas a pessoa fez errado. A pergunta é. Errado pra quem? Pra você? Ah, entendi. Pras tuas crenças? Ah, entendi. Pras tuas crenças? Pras tuas crenças? Pras tuas crenças? Pras tuas crenças? Pras tuas crenças?